Provérbios 19, verso 28, fala que a testemunha corrupta zomba da justiça e a boca dos ímpios tem fome de iniquidade. Deus tem feito no Brasil algo extraordinário, Deus está fazendo uma limpeza na nossa nação. Essa limpeza não é no Senado, no Congresso, na Presidência da República, não. É nos lares, é nas igrejas, é nas empresas, é no salão de beleza, é na academia. A sujeira está vindo à tona e o que a gente está vendo? Exatamente aqueles que zombam da justiça. Estão começando a ser punidos. A nossa perseguição, o cansaço do povo brasileiro, não é com o partido político, é com a corrupção e com a maldade como um todo. O texto diz que a boca do ímpio tem fome de iniquidade. Quem é ímpio e quem zomba da justiça nesse país, está começando a aparecer em todos os setores. Por exemplo, estamos vendo agora pessoas que traficam animais, pessoas que traficam pessoas, pessoas que traficam armas, todo tipo de crime. Os seus, aqueles que os praticam estão vindo à tona, estão sendo levados à justiça em todos os níveis. Ou seja, quando Deus vê que uma pessoa não quer mudar, Deus vai ter que tratar com essa pessoa trazendo ela à luz, para que ela realmente veja a vergonha dos seus atos. Se você está errando, para de errar hoje. Fala, Deus, estou arrependido. Me trata aqui, Deus, no particular. Eu quero ser reconciliado antes que todo mundo veja a burrice que eu fiz. E você então é tratado por Deus e é transformado. Que você nunca seja essa pessoa que zomba da justiça ou esse ímpio cuja boca tem fome de iniquidade. Seja louco por Jesus.